Bora falar de saúde, Marcelo Queiroga. Esse é o nome do novo ministro da saúde. A ministra que estava para entrar praticamente recusou o cargo. Eu quero saber de você. Muita gente está falando que isso é panelinha do presidente para que ele possa continuar mandando nas pessoas e tem gente que acha que isso deve prejudicar ainda mais. Me diz aí o que você achou do ministro novo da saúde, beleza? E curte aí, me segue e se inscreve no canal para mais dicas aí. Valeu!